Olá galera de antes, tudo bem com vocês? Estou se cuidando direitinho? Eu sou a professora Isabel Eu sou a professora Fâmela E eu e Mariana Sinistra Na sua 4ª aula de balé de forma virtual Prepare-se um minutinho e vamos conversar Eu sou a professora 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 Eu sou a professora